Bom, vamos lá, né, galera? Fazer o quê? Vamos jogar de BFzinha. O maluquinho aqui trolou minhas pernas, peguei eles no jungle. Aí ele pegou BF e pediu pra trocar. Me dá direito, seu filho do capé. Trocar, né? Fazer o quê? Seria o troll. Quatro veterano rei ali, ó. O cara ali zoando porque é veterano. Meu parceiro, vamos pegar mestre nessa. Ele tá falando isso. Duvido que ele tenha mais de, sei lá, cinco estrelas, cara. Pra ele cair com o veterano, ele não deve ter mais de cinco estrelas, não. Essa é a partir do mestre, de volta. Por a milhese e uma vez nessa season. Agora, repare, ele zoando, mas ele é o mestre que pegou uma BF, velho, em ranqueada. Mano, o mestre não pega BF, mano. Principalmente quando eles têm um time daquele do outro lado, velho. Liliana e Burnett. Não dá, mano. Não dá. Tá errado isso aí, mano. Tá errado. Bom. Vamos lá, hein. Felizmente eu tenho uma ciota com BF, né? Então, faça as plays. Eu jogava bastante com BF antigamente. Acho que eu devo ter umas cem partidas com ela, hein? De cinquenta a cem, viu? Pelo menos. Joguei algumas partidinhas. De cinquenta a cem partidinhas. Rápido. Tudo bem? É impossível. Não dá. É impossível. É impossível. É impossível. Mata a cara aí, não matou, velho, beleza, vem cá para baixo, o BF está ferrujado um pouquinho, o BF na ranca de mestre, rapaz, deu barril, o cara que pegou aqui, velho, o viadinho, filho de rapariga, aí trocou, tudo que pegar, né, o cara pegar BF, eu já sei que ele não joga na jungle, tá ligado, o dano no platina é TSS, pior que é mesmo, mano, o platina ele é, velho, o dano destrói, o BF eu acho que só ouro para baixo, não, acho que BF também funciona, BF também funciona bem, até platina lá, funciona bem, Será que ele foi base? Certamente sim Que cabruco foi isso, Balbun? Ele passou direto, como é que ele errou aquele puxão, mano? O cara na frente, que caralho, mano, como é que ele errou essa, velho, na moral mesmo, como é que ele errou? Corre, Jeff, corre, meu fio, eita, Capeca, eu tomei um controle ali, corra, não vou pegar esse drago não, bicho Eu vacilei naquela hora do Ezra, velho, dava para ter matado, velho Má cor, né, pior que eu devia ter deixado ele bater, né, velho Roubou meu blue na cara dura, velho, bicho fumando ainda Quase, meu Deus do céu, cara, eu achei que dava, cara, eu confia que dava pra matar a baratona ali, mano Não deu, não deu, não deu, não deu Confia que deu, mas não deu Deixar ela me matar foi péssimo, estava em sequência Ok, vamos ter um fio Ela pode acertar um combo nele, né, velho Pegar desprevenido, acertar um combo, realmente, ela vai matar ele Porque a Vera mata qualquer um, bicho Ela prendeu ali, usou o combo dela todo, se ela estiver forte, ela derrete qualquer um, mano Agora o Zane chegar a martelar, acabou, velho Ele chegou, usou o martelão, tem, acabou, acabou, ela não clica mais ali, acabou Boa garotinho O que ele já leva Vou só lá em cima farmar e ajudar a matar aquele bernet lá O bernet correu Vamos ver se tem red, bicho Tem que começar a prejudicar essa barata, vim Olha, ela já ia lá, bicho Hum, até que o Zane está jogando bem Mas ele auto se elogiou Mano do céu, o cara se auto elogiar, mano Melhor slings ele botou, velho Matou três, já é o melhor slings Boa, agora o melhor e o bernet, eu tenho certeza que é O bernet ali foi God, velho Corre Jeff Corre que deu barril O Zane é uma porcaria muito previsível, é Mas infelizmente muita gente ainda pede pra Zane E eu adoro jogar Zane, mano Quando eu vejo time muito papel e com pouco controle Meu amigo, meu pique é Zane, velho Um time muito papel Sabe quando os caras cagam a combi? Coloca dois ADC Coloca um mago muito papel Dois ADC que não tem controle, tá ligado? Aí coloca um suporte que também quer papel Mano do céu Aí eu deito, velho Aí é easy game, velho Aí bota, sei lá, um Um assassino de Angle, tá ligado? Um assassino bem papelzinho Aff, Maria, é uma delícia, velho Então, responde, velho Todo dia, velho Hoje, toda hora eu vou botar pra comprar um negócio ali e comprar Comprar na loja Que gota Tipo, clicando pra comprar o item no meio da TF, tá ligado? Aí estava abrindo a loja, mano Minha dedada foi errada hoje Dedada toda errada Vamos de base, meu parceiro Eu não consegui matar o Ivernite, não Eu era meio Xanis quando eu iniciei Xanis é bom demais, mano É divertido jogar Xanis, vamos falar a verdade É muito divertido, mano Quando você está lá, a BRF também é divertida, cara Ficar resetando em par Os Xanis é um Xanis 2.0 Não, são muito diferentes Os Xanis aí já é mais completos, papai Vou pegar aqui o Red Tem que formar, né, pai? Já que eles estão falsando lá embaixo Vou falsar aquele top Retreat Legendário Deixa eu ver como o BF leva esse demo Se usou o cavinho, eu levo fácil Ih, triple kill do Slings Aí deitou mesmo Ficou 10 quadra kill Fui da peste Quase fez penta Se eu não fez penta, que o Ivernite está aqui em cima Maruco 0-4 Enchendo o saco É a vida, vamos lá Fez a festa do jovem gafanhoto Só que eu não vou soltar esse Drago aqui não, velho Vou tentar levar essa torre sem o Drago Vou soltar ele base O Xanis vai nascer ainda Bora de base logo, bora de base logo, bora de base logo O Xanis vai nos derrubar O time todo morreu logo agora, velho Droga, hein Zuka, leva essa aí, Zuka, leva essa aí, Zuka Porque você vai ser God Levou, 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 levou O Grande Dragão tem um lugar Quase que eu perco o furo em segundo, hein Quase que eu perco Ah, obrigado Vou pegar aí, Red Ah, mas eu tenho um Red que roubeu desse cara, né Não tá safe A Mãe, a Mãe, a Mãe, o Xanis vai se despegar Um inimigo tem que se despegar, ele se despega Vou pegar o corpo Não dá pra passar, esqueci desse detalhe A net é chata, mano O Drago foi pra base, mano, foi pra bot O que você tinha botado ele pra mídia, mano Ah, eu tô cansado Eu tô cansado Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Tarde demais pra avançar lá Deixa eu avançar lá, velho Tarde não, tem que avançar Sabe, quietinho Um inimigo tem que derrubar As dicas me pleasured see Um inimigo tem que ignorar um furo Uhum Um inimigo tem que derrubar Um inimigo tem que derrubar Uhum Um inimigo tem que stellt Um oi matar Éyo, não é nem umí Acabou. FOTAMO! Até que o Izini jogou bem, jogou bem. Se achou, mas jogou bem. Não merece ser elogiado em jogo, porque se auto elogiou. Vitória, papai, o que a gente tem aí, ó. Padrão, ó. Toda live tem, mano. Isso. FOTAMO! Fiquei em segundo, mano. O Izini ficou em primeiro. Vamos ver se ele é meio Izini. Eu pedi pra ele mostrar o enrede pra ver se pelo menos ele tinha experiência com o herói. Não quis mostrar, cara. É lendário. Então acredito que o enrede dele não deve ser muito alto pra ele não ter mostrado. Porque se ele mostrar, ficará mais fácil. Ele é o 28º melhor Izini do servidor. Eu tô em quinto. É isso mesmo. Ele tá negativo. Por isso que ele não quis mostrar o enrede. Ele tá com 48.6. E eu tenho um pouco também. Eu tenho 55. Mas é muita partida. É 700 e cacetada, mano. Até que jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Nessa partida jogou bem. Mas não é sempre que ele jogar bem, não. Pelo que parece. Deixa eu ver o histórico aqui. Vamos ver se dá pra mostrar. Acho que não. Hoje em dia... Ninguém tem histórico aberto, não. Não vê. Histórico de... Não dá. Não dá, não dá. Tá aí, galera. Build final do game aí. E estatística de jogo. Nasce game, meu papo. Tudo bom. Tá aí.